Quem sabe eu não posso te dizer O que estou sentindo Quando penso em você Quando penso em nós dois Você vai saber Que estou te amando muito mais E que já não temos que fugir Um do outro Quantas vezes eu me apaixonei Por você de novo Quantas vezes eu me entreguei Pra esse amor Quantas vezes eu te esperei Mas você não veio Quantas vezes eu telefonei Em vão Quantas vezes eu me apaixonei Por você de novo Por você de novo É fácil de entender Eu me apaixonei Por você de novo Quantas vezes eu me apaixonei Quantas vezes eu me entreguei Pra esse amor Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você de novo Quantas vezes eu me apaixonei Quantas vezes eu me apaixonei Quantas vezes eu me apaixonei